Música Posso ver uma bateria anti-aérea? Toma Thiago Drake, seu otário Eu tô vendo a tentinha Eu tô vendo a tentinha Fudeu 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 E aí Thiago E aí Thiago Ai Thiago Esse é o outro E aí Tá correndo Olha lá Falei, pera Te escondi Deu uma pinteira e morreu Mas desistoca Toma seu tranche Te escondi Olha lá Falei Toma seu filho da puta Seu bosta Chupa lixo Ha 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 Que lixo E aí Tchau Tchau Toma, seu boto!